Olá, pré-dois! Mais uma vez o nosso muito encantado, a nossa história do dia. Hoje eu tenho convidado um muito especial, o meu amigo Leão. Vamos ouvir a história? O ratinho e o leão? Depois de fazer a ronda na floresta, o velho leão deitava numa sombra para descansar. Aproveitando que o poderoso rei da floresta estava dormindo, um ratinho resolveu descansar em cima da sua pele macia. Olha que ratinho danado, né? Contou aquele jubão e já foi descansar. Até que, de repente, o leão acordou, prendeu o ratinho debaixo da sua pata. Vindo que ele tremia mais que gelatina, o leão teve pena do ratinho e não devorou. Acabou deixando ele ir embora. No outro dia, quando fazia sua rotina diária, uma enorme rede caiu sobre o leão. Ele ficou desesperado, tentou de todas as maneiras se soltar, mas não adiantou. Os seus urros eram tão fortes que a floresta inteira tremia de medo. Ninguém tinha coragem de sair de casa para ver o que estava acontecendo. E quem apareceu para salvá-lo? Hum, você já sabe quem apareceu? Quem apareceu para salvar o leão foi o ratinho. Aquele ratinho assustado, com dentes minúsculos. O rato morreu, 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 até que conseguiu salvar o leão. E, numa disparada, eles correram daquele lugar. Hoje, o leão e o ratinho são amigos inseparáveis. Olha, nós temos aí mais uma história que fala sobre amizade, né? No decorrer da semana, nós vimos várias histórias que falavam sobre amizade. Nós temos que ajudar os nossos amigos, não é? Agora, é a sua vez de pegar a sua folhinha. E aqui tem uma atividade para você soltar toda a sua imaginação. O nosso leão aqui, ó, está sendo o jubão dele. Vocês vão pegar lã, macarrão, ou vão pintar, ou tinta, qualquer coisa. E vão fazer aqui, ó, a juba do leão bem bonita na folhinha de número 10. Pinte também a carinha do leão, deixe o seu leão bem bonito. Assim como o meu amigo leão nos agraciou com a sua presença de hoje. Tchau, pré-dois!